Estamos de volta e você conhece ou encontrou alguém em situação de rua? Aquelas pessoas que moram em praças e também em calçadas? Se sim, você pode ajudar essa pessoa com um importante serviço social aqui de Guaxupé. Confira! A chegada do inverno e as baixas temperaturas, principalmente à noite, preocupam. Mas você sabia que Guaxupé conta com um serviço de abordagem social e acolhimento? A Casa Bom Pastor tem várias frentes de trabalho. Temos a Casa de Acolhimento Masculina, a Casa de Acolhimento Feminina, a Casa de Passagem, a Comunidade Terapêutica, o Banco Ortopédico, o Resgate Social e os Basares Beneficientes. São várias frentes de trabalho visando a acolher e cuidar daqueles que estão em situação de rua. Lembrando que hoje a gente mantém mais de 100 pessoas acolhidas em atendimento 24 horas por dia. Na Casa Bom Pastor, nenhum paciente é rejeitado, independente da sua condição. Mas o nosso objetivo maior é acolher as pessoas em situação de rua que normalmente são vítimas do alcoolismo, da dependência química, que estão aí perambulando pela cidade. Isso nós já fazemos aí há muitos anos com um bom resultado, graças a Deus. Quando não há quem cuida, a pessoa está em abandono social e familiar, a instituição tem condições de acolhimento até a idade de 60 anos. Após essa idade é difícil por questão do estatuto do idoso. Normalmente vai para a Virinha Vicentina ou para o Larção Vicente. A Casa Bom Pastor presta um serviço essencial na cidade, acolhendo essas pessoas e cuidando para que elas tenham tudo o que precisam. De acordo com o vice-presidente, as pessoas em situação de rua também podem procurar os serviços de acolhimento espontaneamente. Com certeza, a entidade está aberta, ela pode procurar, é muito bem recebido, bem tratado. A gente tem aí o resgate social, onde a Camila, que é a assistente social da instituição, juntamente com o social da prefeitura e com nossos profissionais, vai com a ambulância, com o pessoal preparado para poder convencer essas pessoas que estão nessa situação a aceitarem ajuda. Muitas das vezes vão direto para o hospital, que estão passando mal, quando aceitam ajuda. E muitos não aceitam mesmo, querem permanecer na rua. Então, nessa época de frio agora, principalmente, ontem, por exemplo, foi feito 25 abordagens, 26 abordagens. Dessas pessoas, poucos aceitaram ajuda, mas a entidade está prontamente para atender 24 horas por dia. Pois é, caso você veja alguém em situação de rua, necessitando de acolhimento, você pode ligar no telefone 153 ou 3551-0939. A sua ligação pode salvar vidas neste período de frio intenso.